Olá, você está no EXP com Cláudia Fumi para resolver uma questão de linguagens. Vamos ao comando? No poema, o sentimento de solidariedade manifesto pelo eurírico fundamenta-se. Bom, temos um poema que não precisamos desse pedacinho. Então, lembrar que há uma manifestação pelo eurírico, vou destacar aqui que é o eurírico, e que ele traz um sentimento de solidariedade. A pergunta é, esse sentimento de solidariedade fundamenta-se em que? Eu posso até escrever aqui de maneira direta, para me lembrar. Em que se fundamenta a solidariedade? A gente faz isso para não esquecer. A pergunta está feita de maneira indireta, então é importante a gente deixar aqui bem claro o que seria de maneira direta. Vamos ler o poema? Solidariedade. Sou ligado. Quando ele diz sou ligado, ele está falando sobre ele mesmo, né? É o eu lírico. Eu sou ligado pela herança do espírito e do sangue, ao mártir, ao assassino, ao anarquista. Sou ligado aos casais na terra e no ar, ao vendeiro da esquina, ao padre, ao mendigo, à mulher da vida, ao mecânico, ao poeta, ao soldado, ao santo e ao demônio. Quer dizer, ele, o eu lírico, é ligado a todo mundo aqui. Olha só como é que ele vai trazendo, né? E não tem uma linha de raciocínio assim. Ah, é só um grupo. Ele diz que é ligado a todo mundo. Construídos. Olha aqui o pluralzinho, ó. Construídos a minha imagem e semelhança. Então, o vendeiro, os casais, o padre, o mendigo, o santo e o demônio. Como é que eles são construídos? Eles são construídos a minha imagem e semelhança. Ou seja, eu tenho aí um viés, uma semelhança associada a todas essas pessoas. O texto só trouxe isso. Aí a gente diz assim, e agora? E agora eu vou estudar o que está aqui, com base nessa pergunta. Em que se fundamenta a solidariedade? Então, vamos lá. Vamos observar. Ela se fundamenta no reconhecimento de traços de sua identidade na diversidade humana. Construídos a minha imagem e semelhança. Traços de sua identidade na diversidade humana. Ele está dizendo que ele é ligado às pessoas que são construídas a imagem e semelhança dele. Parece que sim. Mas a gente vai ler as outras. Letra B. O sentimento de solidariedade fundamenta-se na percepção de um elo espiritual entre ele e grupos excluídos socialmente. Ah, peraí que agora eu vou ter que analisar. Grupos excluídos socialmente. Mártir, assassino, anarquista, casais na terra e no ar. Casais não são grupos excluídos socialmente. Então, a letra B está errada. Veja, é só checar para verificar aqui. Letra B, não. Letra C. O sentimento de solidariedade fundamenta-se no conceito de preservação da individualidade em meio a grupos heterogêneos. Não, ele não falou sobre preservar a individualidade. Ele disse que ele é igual a todo mundo. Letra D. O sentimento, sempre começando de novo aqui pelo comando para não perder a ideia. O sentimento de solidariedade fundamenta-se na valorização da herança cultural compartilhada por indivíduos sem visibilidade social. Indivíduos sem visibilidade social é a mesma coisa da letra B. Eu vou procurar saber se essa lista é toda de indivíduos sem visibilidade social. Bom, mártir, não, mártir não é. Assassino, anarquista, não. Não temos aqui, o vendeiro da esquina não tem visibilidade social? O mecânico, o poeta, não. Isso aqui não confere, tá? Eu posso pinçar alguns aqui, mas não todos. Então, o mesmo raciocínio da letra B ou da letra D. Letra E. Começando pelo comando. O sentimento de solidariedade fundamenta-se no resgate da alteridade. Alteridade significa dizer que nós temos aqui o outro, tá? Alter significa o outro. O resgate do outro, nivelado a partir de marcas de comportamento e crenças afins. Nós temos aí comportamentos e crenças afins? Não tá dito o que são. Eles são construídos a minha imagem e semelhança, mas nós não estamos dizendo que são comportamentos e crenças afins. Então, a letra E também não. O que a gente faz? A gente vai verificar aqui o reconhecimento de traços de sua identidade na diversidade humana. A diversidade humana está aqui. E ele diz, construídos a minha imagem e semelhança. Então, nós temos a identidade dele e a diversidade humana aqui, tá? É isso que a gente faz. A gente identifica as informações erradas e confirma aquilo que a gente vai marcar enquanto gabarito. Fácil assim, é XP pra você.